Esse acidente também foi registrado sábado em Pato Branco no período da tarde, na esquina das ruas Araribonha com Itapuã, na região central da cidade. Apenas danos materiais dos veículos, sem vítimas com ferimentos. A polícia militar registrou a ocorrência. Os condutores dos veículos preferiram não se identificar nem comentar as causas do acidente.